Olá, seja muito bem-vindo a este canal. Este canal chama-se Acorda Mulher, mas hoje é quarta-feira, é dia de estarmos falando sobre níveis espirituais e hoje eu quero estar falando com pessoas que estão passando por alguma dificuldade, por dificuldades na área sentimental ou porque tem um filho que está hospitalizado ou um parente querido ou descobriu uma doença que vai judiar muito do seu corpo, que vai judiar muito da sua família ou para você que está sofrendo uma traição, que descobriu e está doendo demais. Então hoje eu quero estar falando com essas pessoas que, ai, está difícil de viver, ai, como está difícil, né, como está difícil passar por essa situação, como está difícil esperar por alguma coisa, como está difícil. Então, é, houve uma opção na Bíblia, um dos apóstolos que eu acho, assim, um dos mais admiráveis, porque ele era um perseguidor da igreja, de repente ele passou, de repente aos olhos humanos, né, a gente sabe que ele teve um encontro com Jesus e esse encontro foi tão impactante que ele se converteu, então, de perseguidor, de repente ele passou a ser o doutrinador da igreja, então de perseguido passou a ser, é, de perseguidor passou a ser aperseguido e Paulo, ele passou por muitas situações, porque uma das situações que ele passou foi rejeição da família, pensa num homem que cresceu sendo fariseu, é, cresceu, chegou aos níveis mais altos da religião e de repente largou tudo e virou cristão, é, uma pessoa que provavelmente não tinha família, uma pessoa que provavelmente foi rejeitado pela igreja, uma pessoa que de repente, é, passou por situações de apedrejamento, de doenças, é, e outras coisas mais, né, então assim, é, Paulo passou por isso, e aqui na carta aos filipenses, que ele tava passando por uma necessidade financeira, os filipenses se juntaram e resolveram ofertar a ele, e aí nos agradecimentos, ele pegou e falou assim, é, aos Efésios, capítulo 4, versículo 12 Sei estar abatido E sei também ter abundância É, em toda maneira e em todas as coisas, estou instruindo, instruído Estou instruído Tanto a ter fartura, como a ter fome Tanto a ter abundância, como a padecer necessidade Então, é, nós que estamos, é, andando com Cristo, a gente, muitas vezes, aqui no Brasil, a gente tem Eu falo aqui no Brasil, porque meus vídeos, graças a Deus, estão sendo vistos em vários locais do mundo Principalmente em Portugal, muito obrigada aos portugueses Então, aqui no Brasil, a gente vive uma religiosidade da prosperidade, né, a teologia, a famosa teologia da prosperidade Ei, vem pra minha igreja, que aqui você vai, vai parar de sofrer Vem pra cá, que aqui você vai ter saúde, vem pra... Gente, balela Porque quem aceita Jesus Cristo, pelo contrário Ele vai passar por muitas dificuldades E uma das maiores dificuldades que um cristão passa é a luta interna Ser cristão não é festinha não, gente Ser cristão é se matar, é morrer a cada dia Cada dia dizer não pras suas vontades Cada dia dizer não pras suas coisas E principalmente pra nós, cristãos, que de repente vai passar por uma situação Que nem eu falei no começo do vídeo De dificuldade A primeira coisa que a gente tem que matar dentro de nós É aquela vontade de jogar tudo pro alto Sabe, aquela vontade de pegar e falar assim Chega, cansei E chegar no ouvido de um e murmurar Chegar no ouvido do outro e murmurar E ficar falando, falando, falando Então a gente tem que matar essa vontade E quando dá aquela vontade de falar assim Acabou Chega Você olha pro céu E fala, Senhor É onde eu vou ler o próximo versículo Tudo eu posso em Ti Porque o Senhor me fortalece Aí Paulo no capítulo No versículo 13 Do capítulo 4 Ele fala assim Posso todas as coisas Naquele que me fortalece Então se Deus Se você conhece Deus E Deus te fortalece Você pode todas as coisas Você vai passar por isso E você vai passar louvando ao Senhor Adorando a Deus Sabe por que você decidiu ser cristão? Sabe por que você entregou sua vida a Jesus Cristo? É pra ir pro céu É pra viver com Ele na eternidade E aqui no mundo Tereis muitas aflições Mas tem de bom ânimo Porque Jesus venceu o mundo Ele venceu É... Que nem agora eu tô grávida Então eu até penso muito nisso, né? Eu tô esperando um sonho Um príncipe Então eu fico pensando assim Mas pra ele chegar nos meus braços Eu vou ter que passar por um dia Por algumas horas de dores De angústia Quem é mãe sabe Que é uma dor muito ruim É uma dor que não é agradável Mas pra você ter sua bênção Você tem que passar por esse dia Foi que nem Jesus Cristo Pra salvar as nossas vidas Pra salvar a humanidade Todo aquele que nele crê Ele teve que passar pela crucificação E ele passou Ele venceu Jesus está vivo Ele ressuscitou Então se ele venceu o mundo Nós vamos vencer também E... Tem muita gente que... Até comenta Que eu sou meia pessimista Mas é com esse meu pessimismo Eu quero te animar A gente tá caminhando pra morte A gente tá caminhando pra um fim E que esse fim venha ser bem... Bem feito Que a gente venha Chegar nesse fim Falando Valeu a pena a minha vida Tem que ter um louvor que diz Senhor, valeu a pena E que a gente possa cantar isso Até o último dia E que cada dia da nossa vida Venha... A gente venha fazer valer a pena E quando chegar aquele dia Que você fala assim Não, acabou Chega Cansei Você repete esse versículo Aos filipenses 4.13 É... Posso todas as coisas Naquele que me fortalece Quem é que te fortalece? É isso que eu quero te dizer Seja fortalecido nesta tarde Nesta noite Nesta manhã Seja o horário que você estiver vendo esse vídeo Seja fortalecido Por Deus Por Deus Que deu o seu próprio filho Para que todo aquele que nele crê Não pereça Mas tenha a vida eterna A gente é cristão para ter vida eterna Não é para ficar curtindo baladinhas gospel Não é para ficar sendo próspero Prosperidade é para todo aquele que trabalha Todo aquele que estuda Que busca, né? Agora nós somos cristãos Para dar a eternidade E que isso venha te fortalecer Porque esta palavra me fortalece A cada dia Principalmente Quando eu chego assim e falo Cansei Aí eu falo Senhor me fortalece Senhor me fortalece Senhor me fortalece Aí muita gente pensa que é mantra Mas não é mantra É eu dizer para o meu consciente Que Consciente E para o inconsciente Que Deus me fortalece Não tem nada nesse mundo Mais importante Do que a minha salvação E tudo que eu tiver que passar Aqui nessa terra Eu quero passar Com honras E para você que é mulher Acorda, mulher Para você que é homem Acorda, homem Adolescente Criança Acorda Seja fortalecido Por Deus Que te fortalece O nosso Deus E ele te fortalece Que Deus te abençoe